Olá, sejam bem-vindos à revista N, o primeiro bloco da revista N. Nessa revista, nós vamos ver aquela revista da Natura Naturena. Vem brincar na natureza. Temos cabelos, lisos, fios luminosos e radiante com cheirinho de maçã verde. Black shampoo, cabelos lisos, black condicionador e cabelos. Faptish vuptish shampoo, chup chup chura de álcool fixador. Sabonete, tem mistureba, sabonete com barra sortida. Eu usei isso na minha infância. Bololó, sabonete em barras e lero lero loção hidratante. Temos colônias. Desenhos nas nois. Água de colônia infantil. O conforto e a leveza da mosca combinado com um toque de frescor. Temos uma colônias. É isso que eu tinha comprado isso na revista. Também temos subnáverde. Água de colônia infantil. Também tem colônia infantil que eu comprei. Também confira os preços na página 47. Claro, vou conferir na página 47. Presente de natura natura. Cabelos cacheados. Subindo na árvore. Água de colônia infantil. Tonho, oi, oi, oi shampoo. Cabelos cacheados. Tonho, oi, oi condicionador. Cabelos cacheados. Temos uma sacola de dia especial de presente IP. Enquanto durante os estoques, temos os presentes de natura natura. Cabelos lisos. Subindo na árvore. Água de colônia infantil. Splat de shampoo. Cabelos lisos. Splat de condicionador. Cabelos lisos. Uma sacola especial de presente IP. Agora sim, tem novos. Tem novos aqui. Tem novos aqui. E agora, falando em natura natura. Vamos pesquisar natura natura na internet. Temos um jeito. Vai abrir no Google. Glu, glu. Em seguida, abre natura natura. Nostalgicamente. Eu usei isso na minha infância. Temos natura. Tá igual na foto. Tá igual na revista. Se você se presente natura natura. Com a toalha. Refilvar p'ti vop'ti shampoo. Banho da chuva. Splash. Sabonete. Desenhos nas nuvens. Temos as mochilas. A mochila de pré escola. Também temos outra mochila que me lembra da bola fofa azul. O elefante azul bem gordona que eu já vi na casa da vovó. Também tem esse outro sabonete. Esse sabonete também é chamado de sabonete barra festa no mar. Também temos placa e condicionador de cabelos lisos. Temos natura natura. Ha ha ha. Temos o que? Temos o que? Temos os amigos da Health TV. É o único pacote que eu tinha comprado em Petriano. Natura natura é frufru. E frufru. Tem outro russ. O russis. Fluflu. Peraí. Fio fio mano. Fio fio. Jesus Cristo do céu. Eu tinha pesquisado isso na internet. Eu acho que isso é só o refil pacote. Eu acho que isso é nostálgico demais. Esse aqui só pode ser aqueles produtos usados na minha infância. Sim senhor. Sim senhor. Eu acabei colocando o refilzinho. Ah também tem esse copo. Esse copo de suco. Também essa é a coisa. Esse coisa aqui ó. Blá blá blá. Nossa que estranho esse blá blá blá. Parece que ele é todo mundo em canibals. Splash. Lero lero. Tchau tchau tchau. Fio fio. Blá blá blá. Vá piti vupiti. Tonhoi. Temos aqui. Listante da Natura Natura pela internet. Para. Para. Natura Natura pela internet. Fala infantil da Natura Natura. Temos. Apre. Apresentamos. Natura Natura. A nova linha de Natura para crianças de 3 e 7 anos de idade. Que estimula as descobertas do mundo. Que os cuidados com a natureza de forma diversa. Através conheça perfumes e produtos para cabelos, corpos e banhos. Com a grande história da água. Mergulhe e descubra. Obrigado. Health TV. Também tem essas bolas. Temos aquele boneco de pelúcia. Também temos o jogo. Também temos o jogo. Eu acho que eu tenho que interromper esse programa. É porque minha mãe chamou. Responsivelmente. Eu fui comer. Quando de repente eu achei. Essa dona. Que eu mais gosto. Isso. Pera aí. Ó. Tá parado aí. Intervalo comercial? Não. Mas é só um intervalinho. Não. Ah, por favor. São muitos de intervalo comercial. Não. Não. Que miséria é essa? Eu estou com inveja de você. E veja pra tu. Tá, amor? Tu tá. Vamos fazer um intervalo comercial? Então. Eu vós vamos. Deixa pra lá. Esqueça. Esqueço. Era só isso. Como é que eu vou criar essa mulher com biquíni? Com aquela coisa que é folgado demais. Isso é muito sexual. E essas roupas estão muito legal demais pra criar uma mulher de biquíni. Mas eu tenho que precisar de um animal de biquíni. Mas quem não lembrou? Eu assisto esse vídeo. Abri o YouTube pra dar uma olhada no ar. Não vou assistir depois. Teste com prêmio. Eu não preciso falar disso, não. Eu tenho uma lista de reprodução, mas eu não vou errado. Tenho a assistir depois. Nenhum vídeo na lista de reprodução. Ih. Pelo menos no YouTube. Tá bem melhor aqui. Quem é o responsável de salvar vídeos no YouTube? Ixi, não vai dar, não. Não tem nada. Coisa estranha, não. Ei. Ei, funcionário. O que? Eu já posso? Eu não vou mais. Botar aquele gringo. Desculpa. Esse formato de vídeo não está suportado. Por favor. Por favor. Eu já falei que esse formato de vídeo não está suportado. O que impede de você? Posso? Uhul. Faltamos. Uma mochila. Tá pra ver. Jogos na água. Peraí. Tem alguma mensagem escondida. Trunfo. Não sei qual é. Não estou entendendo essa palavra, não. Também tem um caderno da Natura Nature. Jogos na água. Peraí. Jogos de invenção. Ah, é mesmo. Natura Nature. É panho de gato. Usei isso na minha infância. Hã? Também tem a mochila. O boneco que se chama... Interiosidade na planta. Ah, não. Essa qualidade já está muito mal demais. A toalha. Balaiu de gatinhos. Tem sabonete em barra de abote de trocador. Eu já usado isso na minha infância. Mas esse sabonete iria estragar. Peraí. O que está acontecendo? Não mostrou a imagem, não. Pelo menos a revista AES está... Ah, peraí. A revista AES está com problemas técnicos. Tem bololô. Tem botar na telecom. Hã? Um formato de... Hã? O corte, corte. É o lançamento dos... Lá? Temos esse cachorro que se chama... Lá? Sim, tem essa coisa usada na minha infância, mas eu não sei. Tem cuca fresca usada na minha infância também. Desconhecido. Eu não sei o que fazer, não. Ah, já sei. Ah, já sei. Um livro. Timbun no mundo. Eu tinha lendo esse livro da minha infância, quando eu tenho seis anos. Timbun no ar. Eu li esse livro na minha infância. Também tem alguns restos. Também dá para desenhar algo. Também dá para colorir os desenhos que vem no Timbun no mundo. É o gelo, poças, ar, chuveira. Também tem alguns pacotes desconhecidos que eu nunca vi antes. Vamos brincar. Três, dois, um, te bom! É só lembrar que a água estamos todos. Ah, 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 ah. A água salgada se chama mar. Mãe, é muito bom para nadar. Água tem tanto nome que impossível lembrar. O nome dele é o gelo, a poça... Espera aí, espera aí. O gelo, a poça, o ar e o chuveiro. A capa do Timbun no mundo. Também tem essa foto do Timbun no mundo. Eu li esse livro quando eu tenho cinco anos, na verdade. Eu tinha enganado. Daquele resto. Daquele resto. Esse resto do livro. E linguagem ilustrada. Traz de personagem. Textura de um material. Fluidez. Olhos e bocas. Gestos. Contorno em preto. E variações de espessuras. E falha. Au! Espera aí. Não dá pra ver. Esse é o seu personagem. Uau! Eu nunca tinha percebido. Eu também já... Eu também já tinha visto aquela coisa. Quando eu tenho... Cinco anos. Faz tanto ano que eu tinha brincando nesse. O que tá acontecendo? Mente super... Espera aí. É muitos... É muitos restos da carta do Natura é Natura. É. Espera aí. Um adesivo bizarro de um... Um rinoceronte. Eu vou te chamar você de... Bizarra. O rinoceronte. Tirei a foto. Meu celular tá pesado com essa... Com esses motivos técnicos da... A revista E. Eu cortei para de resto. A rainha da areia. Travessura. Costosa. Rapidez. Leveza. Gotinha super... Espera aí. A qualidade da foto tá ruim. Tem outra imagem para explorar. Esse site... Já tinha visto isso antes. Ah, uma mochila. Pum, 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 pum. Isso pode ser... Una Fusion. Ah, meu Deus do céu. Eu nem posso falar do sabonete da Disney. Senão eu vou ter... Strike de direitos da autora. Isso na revista. Aê. Uma mochila era a revista E. Eu tinha enganado de novo. Eu não tinha falado até do Ler. Tem um livro infantil. No YouTube. Lhe colocaram. Timbum no mundo. Saudade do livro, mano. Não tinha sabido disso. Tem o Tim Tim. Kit diário. A capa do frete grátis. Tem esse pacote. Também tem massinhas. Xiii. Não existiu. Massaroca. Massaroca. Não acredito. Isso é muito raro. É a massinha da Natura Nature, mano. Que incrível. Mas... Um problema. Massaroca. Sabonete para modelar sua imaginação. Não dá pra entender isso não. Porque essa qualidade tá muito ruim. Olha só. É aquele gordão que veio do spa. A sua da Globo News no estúdio. E... Não dá pra ler isso não, mano. Não dá pra ler. Também é aquele menino pelado na natureza. Dá pra ver. O... É o menino pelado mesmo que tá fazendo essa cena, mano. Espaço Nature, maçaroca. Um evento que é muito ruim. Muito ruim mesmo. Se queira, não vai gostar se eu... Se eu ler esse livro infantil. Ah, meu Deus dos céus. Que saudade. É, de saudade, meu Deus. Que saudade. Que saudade. Que saudade. Jesus Cristo. Que saudade. Peraí. Ah, eu tinha visto essa mochila na minha infância. Temos... Natura Nature e Mamãe Bebê. Amigos da Nature. É, né? Tem essas mochilas. Peraí. Eu tive uma ideia. Estojo. É esse estojo que eu tinha usado na hora da escola. Ah, que droga. Tem alguma imagem bugada. Bugadamente ele tinha rasgado. Vou mostrar isso na vida real depois. Mas eu deixei em casa. É o problema que eu estou no sítio. Eu não consigo me lembrar. Meu Deus. Meu Deus. Que que eu não consegui me lembrar dessas coisas. Já sei mochila. Mochila, mochila. Vou tirar a sacola na torre. Ele é elefantinha. Peraí. É a mochila da minha infância. Mano. Eu não tinha usado isso na minha infância. Também esse daqui. Peraí. Isso são aquelas fotos raras. Da Natura Nature. Timbum na água. Peraí. Ah, não. Eu não consigo entender por quê. É. Saudade da Natura. É, mano. Deixa pra lá. Droga. Que droga. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Pode sair. Ficamos por aqui. Tenham todos um bom dia. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti